Música Quem começa? Música Peixe começa, mas na verdade a gente já sabe que quem começa são vocês com a mão lá em cima Duvido vocês virem com as duas mãos lá em cima O DJ Adder falou que só vai assaltar um beat cabuloso quando o Geraldo está com as duas mãos lá em cima Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Aqui ó, o DJ Adder até tá falando o recado do DJ Adder aqui ó Quem sabe que eu sou chata sabe Pela moça que eu vou juntar ele, levanta a mão o Geraldo, senta Eu vou pra mão o Geraldo Que isso? Vem pro canal Vem do voo Oh, oh, oh Geraldo é vota a mão Geraldo é vota a mão Mano azul, senti, saladeu Geraldo é vota a mão Geraldo é vota a mão Os dois vão assim, senti, saladeu Vem do voo Oh, 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 oh A cara de caralho, a cara de caralho A cara de caralho, a cara de caralho Oh, 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 oh Satisfação, vou matar o rei da panela Não é não, cuzão, por isso que cê ramela Mas pode ter certeza, por isso que você treme Eu quero vê-la em GR pra ver se cês é ruela É quatro, então vai Mas tá suave, né meu mano, como que eu te mato nessa volta? É porque eu sou MC das antigas Eu me garanto melhor na resposta Então pode ter resposta, mas me deu ataque Se cê não entendeu, você vai sentir o baque Ele quer vir GR, só que essa aqui é a brisa Seu povo bagunça as coisas que se organiza Cê entende? Essa parada, então eu vou dizer Falou que pra tacar cê tá pra matar ou morrer Mas com certeza nessa questão Não sabia que era quatro versos e falta a próxima Presta mais atenção Presto sim, depois que eu fazer meu corre Mas tá suave, né menor, por isso hoje que cê não tá espesso Caralho menor, eu até te respeitava Mas como eu vou te respeitar usando o verso do Barreto Pode ser verso do Barreto Pois eu faço minha rima Qual o problema na questão? Qual o problema de mandar uma referência do irmão Que acompanhou minha vida e serviu como inspiração? Da hora que ele é inspiração Mas tá suave, né meu mano, cê tá rimando na sua quebrada Aí cê quer falar que cê é bigode da nova geração Usando a rima truta aqui de outro cara Mas eu nunca falei que eu sou melhor da nova geração Aqui nessas fitas, por isso mesmo eu mando o fim A nova geração é a nova geração Eu tô fazendo a minha história E o Jorgin só é o Jorgin Eu falei que cê é bigode Que cê não é o melhor Mas tá suave, né meu mano, aqui no proceder Como que cê é o novo dessa geração? Cê não é da ZL e cê não é o JP Ah, posso não ser o JP Mas essa batida cê sabe eu vou dizer E eu não minto Tô te batendo só por instinto E são bate e volta e se prepara Que minha vida é um labirinto Então cê fica calmo Que vai virar E quando virar esse beat eu vou me inspirar Eu posso me espelhar Até mesmo no JP O mano andou em grau de que é mais rap que você Cê não é do jeito que vai falar que é quatro Por isso eu bato Cê sabe muito bem que é sem fetiche Sou nova geração Mas eu sigo caminhando Que minha referência desde sempre é o César e o Cid Da hora que o JP tem referência aqui pra nós Mas tá suave, né meu mano, cê falou em Túlio Mas cê tava com o João Pedro fazendo a rap Oito anos fazendo rap nas ruas de Guarulhos Cê não tava, mas nós tava Mas tá suave, né meu mano, que eu chego no semblante Não tô rimando porra nenhuma Mas eu garanto lá nos gritos na batalha dos estudantes Não tá rimando porra nenhuma, eu já prospero Você rima nada, a novidade é zero Isso eu entendi, com certeza vai dizer Eu não tava com o JP, cadê você lá na CT? Eu já colei, mas tá suave, né meu mano Por isso que eu faço, por amor Eu colava lá na cidade de Tiradentes Quando a referência de lá era o tal do Salvador E não você, mas tá suave, né cuzão Por isso, né meu mano, como que eu chego aqui nessa sessão Rima aí, filho, tá aprovado Não tô não, é porque você tá errando os versos É, mal cuzão Que que tá acontecendo, eu não tô aprovado O Salvador é repelência para os menor favelado Cê é um moleque bom Mas tá suave, mano, por isso o peixe propaga Foda-se, mano, que eu já perdi Falou, cê é a dose, é 15 A punchline é de graça Punchline é de graça, eu nem ouço Vou te esvaziar nessa surra Depois pensa em encher seu bolso Cê entendeu qual é da finta? Eu aprimoro, pois na partida Cê sabe que é com tiro que eu te estouro Demorou, e aí família, não vou rimar mais não Moleque é monstro, mano O Tavares me deu um salve Da hora, o moleque ganhou certo Tô vendendo as dozinhas lá Encosta com nós, tamo junto Forte abraço É isso, foi bem inesperada essa questão Então é isso, né? Já a gente passando pra próxima fase É isso? Mas aí família, muito barulho pro peixe